Tinha eu quatorze anos de idade Quando meu pai me chamou Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria Estudar filosofia, medicina ou engenharia Tinha eu que ser doutor Mas a minha aspiração Era ter um violão Para me tornar sambista E ele então me aconselhou Sambista não tem valor Nessa terra de doutor E ser o doutor O meu pai tinha razão